Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de solenidade de entrega da medalha Tiradentes aos bispos, ao abade do Mosteiro de São Bento e à ONG Orquestrando a Vida. Convido para compor a mesa, cardeal Dom Oraní João Tempesta. Dom Anselmo Chagas. Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Dom Gilson Andrade da Silva. Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira. Johnny William Vilela Viana. Agora que estão todos devidamente acomodados, gostaria de pedir que todos nós ficássemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será executado pela Orquestra Maurícia Iacovino, da OSC, Orquestrando a Vida de Campos dos Goitacazes, sob regência do maestro Brian Fleming. Dom Luiz Henrique da Silva Brito. A CIDADE NO BRASIL 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 mesmo e eu assumo toda a responsabilidade por isso, infelizmente então passo a palavra para o assessor Felipe para que ele possa falar então em nome da deputada federal Cristianieto apresados bom dia, bom dia a todos cumprimento o senhor cardeal Dorani, senhores bispos homenageados com grande alegria estamos aqui representando a deputada Cristianieto que infelizmente não pode estar presente acrescenta-se também aqui que a deputada está de licença maternidade, né recentemente deu a luz aí o seu segundo filho, sua segunda filha, né e com grande alegria estamos aqui unidos à igreja e homenageando os nossos bispos, né com grande alegria e também não podendo deixar de esquecer o projeto Orquestrando a Vida, né um projeto que a deputada, o deputado Márcio conheceram e que promovem um trabalho espetacular entre os jovens, entre as crianças promovendo não só o trabalho social, mas também um trabalho que edifica vidas, né um trabalho que de fato orquestra a vida das pessoas, levanta a vida das pessoas com grande empenho ficamos à disposição de todos e também dou o abraço da deputada, pro deputado Márcio, pros senhores bispos e agradecemos muitíssimo pelo convite muito obrigado Felipe e na minha saudação ficou faltando falar isso, porque eu queria passar a palavra para o senhor cardeal mas essa homenagem hoje evidentemente que está muito aquém daquilo que os homenageados merecem eu tenho plena consciência disso, pujado eles só poderão ser recompensados pelo próprio Deus mas de alguma maneira essa homenagem de hoje essa entrega da medalha Tiradentes quer significar publicamente D. Joel a entrega da maior honraria do Estado o belíssimo trabalho que a igreja realiza por meio dos senhores bispos padres religiosos seminaristas diáconos leigos o belíssimo trabalho social que é exercido também não somente o trabalho religioso mas também o belíssimo trabalho social e para não voltar muito no tempo basta percebermos a atuação da igreja no momento de pandemia que nós acabamos de viver como a igreja foi importantíssima em diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro do Brasil do mundo mas só para nos situarmos aqui no centro do Rio, por exemplo mesmo em meio à pandemia lá estavam os religiosos os homens da igreja as mulheres da igreja acudindo àquela população de rua que aumentou nesse período e que ficou de alguma maneira um tanto quanto desamparada então nós poderíamos nos estender falando das diversas obras de caridade da igreja dos diversos pobres que são atendidos pela igreja das pessoas enfermas que são atendidas pela igreja enfermidades no corpo e na alma nós ficaríamos aqui talvez o dia inteiro falando dessas obras e talvez ficaríamos o ano inteiro se fôssemos particularizar cada uma dessas obras então essa honraria significa isso mas significa também o belo trabalho da Orquestra Andra Vida Johnny esse trabalho social que vocês desempenham em campos que eu e a deputada federal Cristo Nieto conhecemos e nos apaixonamos desde o primeiro momento porque é um trabalho muito bonito que eles fazem com as crianças e com os jovens eu fui lá eu estive lá duas ou três vezes talvez um pouquinho mais eu e a Cris estivemos lá e acompanhamos como que tudo acontece então o trabalho da Orquestra Andra Vida é um trabalho muito bonito é um trabalho de qualidade é um trabalho que tem o coração do Johnny de tantos outros do maestro de tantos outros que se dedicam a ensinar essas crianças e jovens a fazerem a diferença na sociedade em que nós vivemos então a medalha Tiradentes hoje para os homenageados é mais do que merecida e eu fico muito feliz por isso ainda que eu esteja na política essa homenagem ela vai muito além do campo político muito além é um cidadão que está reconhecendo o trabalho que os senhores exercem em prol da sociedade e a Alerje reconheceu isso por unanimidade então eu fico muito feliz bem passamos então para o início dos protocolos de entrega da medalha Tiradentes maior honraria oferecida por essa casa legislativa o primeiro agraciado é o senhor Johnny William Vilela Viana representando a Orquestra Andra Vida parabéns a Orquestra Andra Vida aplausos Obrigada. Passo a palavra então para que o senhor Johnny possa falar para nós sobre o trabalho que ele desenvolve à frente da ONG Orquestão da Vida. Bom dia. 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 Excelentíssimo deputado Márcio Galberto, propositor da honraria e presidente da mesa hoje, eminentíssimo senhor cardeal Dom Oraní João Tempesta, nosso arcebispo metropolitano, excelentíssimos senhores bispos, reverendíssimos padres, diáconos, queridos amigos e amigas, é uma grande satisfação estar na companhia das senhoras, dos senhores, aqui neste Palácio Tiradentes, lugar de memória do poder legislativo de nosso Estado. Agradeço pela alta distinção da atribuição da medalha e do diploma Tiradentes. Eles constituem uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa Estadual, a mais alta, como foi lembrado, a entidades e a pessoas que servem à causa pública do nosso Estado. Que serviço à causa pública presta um bispo? O bispo, se assim posso dizer, é um líder da igreja. E a igreja é, no mundo, testemunha do amor do Pai, que quer, em Cristo, congregar toda a humanidade como uma família. Toda atividade da igreja quer ser manifestação de um amor que visa o verdadeiro bem das pessoas. Sua evangelização pela palavra e pelos sacramentos, sua promoção nos vários âmbitos da vida, na qual as várias dimensões da pessoa humana e da comunidade são assumidas de modo integral, com a estabilidade e a firmeza que lhe confere a perspectiva espiritual de transcendência, de eternidade. A missão do bispo aponta, então, primeiramente para o interior dessa comunidade. Ele é um homem que cuida dela, que a conserva unida no caminho para Deus. Mas essa comunidade vive no mundo. A sua existência, a sua atuação, influem de modos diversos sobre a sociedade em que ela se situa. As comunidades cristãs, fraternas e missionárias, motivadas pela fé em Jesus Cristo e por seu Evangelho, são profecia vivente de que a fraternidade é possível, de que é possível a paz, e de que o respeito pela dignidade humana de todos, em todas as circunstâncias, é a base verdadeira do progresso da sociedade. Neste sentido, pastoreando comunidades, o bispo serve à causa pública. Mas esse que vos fala está ainda começando a missão de bispo auxiliar nesta bela cidade, cuja arquidiocese é governada com sabedoria e proximidade por nosso arcebispo, Dom Urani João Tempesta, homem que nos dá o exemplo de quem não vive para si mesmo. Arquidiocese que está presente nas mais diversas coordenadas geográficas de nossa cidade, por meio de suas paróquias, comunidades, capelas, outras instituições também, e principalmente por pessoas de fé, que são os agentes de pastoral, padres, diáconos, religiosas. Ela colabora muito significativamente com o Estado no atendimento de necessidades básicas e na promoção humana dos cidadãos. Não podendo então compreender como prêmio ao mérito pessoal, a honraria que ora me é confiada, antes eu a recebo como membro desta arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e, pessoalmente, como um compromisso aberto ao futuro. E é assim que, recebendo-a, reitero o agradecimento sincero ao nobre deputado Márcio Galberto, à Assembleia Legislativa Fluminense e às amigas e amigos que vieram participar deste ato e me prestigiar com sua presença e sua amizade. Gostaria de agradecer a presença também do vereador Márcio Santos, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, vereador, por sua presença aqui conosco. Passamos, então, ao terceiro homenageado, que é Dom Gilson Andrade da Silva, Bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Aplausos 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 Passa a palavra, então, para Dom Gilson. Estava te procurando, Márcio. Quer falar depois? Quero saudar o excelentíssimo senhor deputado, Márcio Galberto, que preside esta cerimônia. Também sua eminência, o cardeal Dom Orani, os demais bispos, padres, diáconos, leigos e leigas aqui presentes. Quero manifestar o meu sentimento de gratidão a esta casa pela honraria que hoje nos é concedida. Em particular, dirijo o meu agradecimento ao excelentíssimo senhor deputado, Márcio Galberto, autor da proposição desta importante homenagem da LERJ. Ao recebê-la, tenho consciência de que os méritos não são meus, pois sou bispo, pastor de uma porção do povo de Deus e, portanto, alguém que procura agir de forma colegiada e nunca isoladamente. Assim, quero dedicar esta medalha a todos aqueles que comigo realizam a missão na igreja da igreja na Diocese Nova Iguaçu, compreendendo os seus sete municípios. Com esta homenagem, se põe em destaque a relevância em relação ao bem comum da presença da igreja católica na região da Baixada Fluminense, marcada pelo estigma da desigualdade social e da violência. A igreja católica na Baixada sempre procurou os meios para ser presença atuante ao lado dos marginalizados e pobres. Inúmeras iniciativas de cunho sócio-educativo são promovidas pelos católicos para o anúncio da boa nova de Jesus Cristo e do seu reino na linha da garantia dos direitos humanos fundamentais e da transformação social. Com a nossa presença neste plenário, o olhar desta casa se volta mais uma vez para a realidade da Baixada Fluminense e o clamor por reconhecimento e mais empenho da parte do poder público pela dignidade das pessoas que lá vivem, especialmente os mais pobres. Mais uma vez, deputado, quero manifestar a minha gratidão a Vossa Excelência que tem pautado seu mandato pela ação clara e corajosa em defesa da liberdade e da vida em todas as suas instâncias, especialmente daquelas onde o ser humano é mais frágil e indefeso. O ideal de liberdade que inspirou o Tiradentes continua sendo ainda hoje um desafio, especialmente diante da difusa tendência à dificuldade de escutar quem pensa diferente. Por fim, a nossa presença hoje reforça ainda mais a consciência de que no Estado laico o lugar das religiões deve ser respeitado e valorizado e suas iniciativas apoiadas, reconhecendo a relevância da nossa ação em favor do bem comum. Muito obrigado. Eu sei que não parece, ou melhor, que parece, mas eu também sou policial civil. e eu trabalhei muitos anos na Baixada Fluminense, Dom Gilson. Muitos anos em Mesquita, em Barier, Caxias, Comendador Soares, Belfort Roxo, Queimados, Japeri e a última delegacia foi Itaguaí, que também, na época, não me recordo bem, se ainda faz parte da Baixada Fluminense, Itaguaí, mas naquele período vazia. E quero confirmar o que o senhor disse, as mazelas são muito grandes, a estigmatização é muito grande. E é por isso também que a igreja é tão importante porque está lá. A igreja se faz presente lá, onde muitos não vão, ou se vão, não vão da maneira mais adequada, mas a igreja não, a igreja está sempre lá prestando assistência a essas pessoas que mais necessitam. Então, corroboro com tudo que o senhor disse. Muito obrigado. Convido, então, para receber a homenagem, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, Bispo da Diocese de Barra do Piraí. Obrigado. Aplausos Passa a palavra, então, para Dom Luiz Henrique. Tira a mão para não te machucar. Coloca o microfone na sua lapela, por favor. Gostaria de saudar nosso querido cardeal Dom Orani Tempesta, na pessoa dele a todos os irmãos clérigos presentes, bispos e padres. Saudar também nosso excelentíssimo deputado Márcio Galberto, na pessoa dele todas as autoridades presentes. Quero cumprimentar a todos os homenageados, merecida homenagem, dirigida a todos eles, senhores e senhoras. Eu sinto-me profundamente honrado em receber esta mais alta condecoração nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, eu sou natural desse Estado, nascido em São Gonçalo, logo Papagoiaba. Aliás, faz grande parte aqui, com a fusão do Estado, do Rio de Janeiro e de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro e do Estado da Guanabara, nós nos tornamos Papagoiaba e Cariocas. Um pouco essa realidade. Então, fico muito feliz e honrado estar aqui nessa casa onde se homenageia o grande Tiradentes, personagem da nossa história que inspira a lutar por liberdade e justiça. Mas, eu desejo compartilhar esta homenagem com o meu querido povo da Diocese de Barro do Piraí e Volta Redonda, os 12 municípios que compõem esta Diocese, amada e querida. Especialmente porque é um povo que possui grande resiliência, um povo que sofre décadas com a poluição do ar e dos rios, afetando sua qualidade de vida. Digníssimas autoridades de nosso Estado, nobres deputados, a população Volta Redondense pede socorro e de toda a região. Sejam corajosos. Há seis anos atrás, a obrigatoriedade do Estado na medição dos poluentes particulares foi retirada. Todos os outros Estados possuem esta medição, esta fiscalização. eu faço este apelo em nome do querido povo sul-fluminense. Precisamos de vocês. Nos apoiem nesta luta por mais qualidade de vida. Esta medalha representa o apelo, o socorro desse querido povo que cuida do rio mais importante da nossa região, o Rio Paraíba, tão necessário para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Demanda fundamental. Fundamental. O vice-governador Tiago Pampoli está ciente, porque também é o secretário estadual de meio ambiente, Dom Joel. O que está acontecendo em Volta Redonda é seriíssimo. Tem que ser prioridade. E a cobrança muito respeitosa e pertinente que foi feita por Dom Luiz Henrique precisa ser prioritária nesse momento. Então, vocês vejam a importância desta homenagem, a igreja como mãe e mestre, sempre querendo cuidar das pessoas. Parabéns, Dom Luiz, conte comigo, conte com a Alerje também. Eu sei que muitos deputados nesse momento estão acompanhando pela TV Alerje ao vivo essa entrega dessa honraria e eu tenho certeza que hoje, daqui a pouco, na sessão plenária das 15 horas, esse pedido feito por Vossa Excelência irá reverberar no plenário da Alerje, sem dúvida alguma, para que medidas mais efetivas sejam tomadas. Nós também estamos não somente no campo do meio ambiente, mas da saúde pública também. Então, algo precisa ser feito para ontem. Muito obrigado mesmo por essa lembrança, por esse pedido. Para finalizar este momento tão importante de entregas, convido, então, Dom Anselmo Chagas, que neste ato está representando Dom Filipe da Silva, Abade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Com a palavra, então, Dom Anselmo. Aplausos. Então, meus caros amigos, senhor deputado, Márcio Gualberto, caros membros do Episcopado, senhoras e senhores, em nome de Dom Abade Felipe, Abade do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, apresento os nossos agradecimentos pela homenagem. Dom Abade Felipe não pôde comparecer para este momento importante, então pediu que o representasse e pede que agradecesse vivamente pela lembrança do Mosteiro de São Bento nesta importante casa do Poder Legislativo do Estado. Certamente, esta medalha se deve também ao trabalho, ao reconhecimento pelo trabalho que o Mosteiro realiza há muitos e muitos anos, sobretudo no campo da educação, através da formação dos jovens do Colégio São Bento e também através da formação de futuros sacerdotes pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Quero também, então, nesse sentido, pedir ao Senhor Deus que recompense vivemente pelo trabalho realizado pelo Senhor Deputado, Márcio Gualberto, e Deus lhe pague pela iniciativa. Obrigado. Gostaria de convidar, então, para fazer uso da palavra Dom Joel, que vai ter que driblar aí, mas foi bem. Por favor, Dom Joel, a palavra é toda do Senhor. Prezado Deputado Márcio Gualberto, na sua pessoa, saúde os demais que nos acompanham pela TV Alerje, também o Poder Legislativo Municipal e todo o Poder Legislativo, na pessoa de Dom Arani, os irmãos bispos e demais representantes da igreja. E na pessoa dessa turma tão fabulosa aí, não há como não saudar a nossa Orquestrando Vida. Ao longo, eu faço minha, melhor dizendo, eu faço minhas as palavras desde a fala inicial de Dom Arani. Eu vou assinando embaixo de cada uma e dizendo, concordo e endosso. Mas uma palavra ficou na minha mente em tudo que aconteceu aqui. Ela se chama democracia. Democracia significa, é claro, nós sabemos disso, tudo que essa casa representa, com toda a sua história, com todo o seu significado. Um Poder Legislativo forte, consolidado, livre, independente e comprometido com as grandes causas, como o Dom Luís indicou, uma causa tão grave que não é só da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, não é só do povo de Volta Redonda, mas ela é de todos nós. Ela é de cada cidadão. Ela é do futuro dessa turma hoje aqui, representada pela orquestra. Democracia implica também esse gesto que o senhor fez ao trazer aqui religiosos. Dom Gilson lembrou, o Estado é laico, é verdade, mas por ser laico, respeita os seus cidadãos e lembra que se nós, homens religiosos, temos nosso coração no céu, o nosso pé não sai do chão, não. E democracia significa, na pluralidade das religiões, respeitar a cada uma, abrir espaço e reconhecer, como o senhor nas suas palavras dizia, fazemos, em nome de Deus, tenha esse Deus na pluralidade das religiões, o nome que tiver, nós fazemos pelo ser humano, imagem e semelhança de Deus. Mas queria terminar me voltando para vocês, é uma alegria, eu diria que aqui, quando eu começo lembrando democracia, não tem coisa mais democrática do que a orquestra, capaz de juntar notas, capaz de compor harmonia, não estou nem mais olhando para o senhor, capaz de juntar nacionalidades, atravessar diferenças, divisões de países numa geopolítica tão complicada como é a nossa de América do Sul, e vocês dão esse testemunho. Obrigado, eu, obrigado a vocês, obrigado ao nosso responsável pela orquestra e obrigado, deputado, por nos ter dado essa manhã que é também uma manhã de fé e de esperança. Obrigado. Muito obrigado, Dom Joel, para as sábias palavras, e indo na mesma esteira, então eu concordo com tudo também que o senhor assina embaixo, não poderia ser diferente. Passo a palavra então para o padre Anderson para que faça suas considerações. deputado Márcio, eu agradeço a palavra, quero saudar do Orani primeiro, nosso cardeal, grão-chanceler da PUC-Rio e na pessoa dele todos os bispos, religiosos estão presentes aqui, todas as pessoas presentes também. É difícil falar depois Dom Joel, não é? Dom Joel dá para a gente uma pauta de pensamento, de imagens, de ideias e, sobretudo, nos faz pensar nesse momento. Eu gostaria só na trilha do Dom Joel dizer que a orquestra em si mesma é uma grande metáfora. Eu diria que nós somos individualidades orquestradas. A sociedade, a democracia, ela acontece quando todas as forças, as pessoas, as individualidades estão orquestradas, sintonizadas. A gente aprende na teologia que quando alguém recebe um sacramento, é toda a igreja que se enriquece. E quando um membro da igreja recebe uma honraria ou um reconhecimento, eu diria, é toda a igreja também que é reconhecida. Como foi dito aqui tão bem, no serviço que os bispos fazem, exercem, governam, sobretudo, para o bem, pelo bem das pessoas, nas regiões e desafios tão grandes que a igreja está, sempre nas fronteiras, como o Dom Gilson acabou de nos dizer também. Então, eu quero agradecer em nome da PUC, da universidade, todos os bispos e também o professor Johnny, todos vocês, bispos e o Abade também, todos vocês são educadores. Então, em nome da universidade, quero, assim, agradecer e desejar que sejam todos muito felizes e, mais uma vez, agradecer o deputado Márcio por essa iniciativa tão bonita. Muitíssimo obrigado e que sejam muito felizes. E parabéns à orquestra. Nós também temos agora uma orquestra residente, que a Fiorella, ela nos ajuda nesse sentido, então nós nos sentimos talvez irmãos, primos de vocês. Espero vê-los na PUC também. Sejam muito felizes. Obrigado. Que maravilha, Padre Anderson, muito obrigado. Então, agora nós vamos ouvir e ver também um pouco da apresentação da Orquestrando a Vida. muito obrigado por isso. É com vocês agora. Obrigada. e aí e aí e aí Amém. Amém. Bom dia a todos, tudo bem? Prazer, meu nome é Brian Fleming, sou maestro aqui na Orquestra do Vida. Em nome da orquestra, queria agradecer essa enorme gratidão que a casa está dando para todos nós na nossa instituição. E em retribuição, tocaremos duas peças para vocês. A primeira vai ser o segundo movimento da décima Sinfonia Shostakov, e depois tocaremos Los Toreadores de Carmen Bisset. Espero que vocês gostem. Obrigado. Os Toreadores de Carmen Bisset 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 Amém. 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 Acabou? Ah, então nós queremos esse bis, então. Se tem um, a gente quer fazer uso dele. Pode? Pela ordem, presidente? Questão de ordem, então nós queremos... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.